Vai, vai GB, manda pra elas Eita, tem me envolvado, eu quero te dizer Que tu me traz paz, me alegra demais Mas só que essas complicações tem que mudar E me deletar da tua vida não vai dar Eita, puta, tem que me aturar Eu sei nada disso não, já valeu tudo não Desíduo vazio, já vai ser um vazio, já vai ser um vazio Oi, toma o uísque pra chapar Arruma um bag, meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Cai, 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 cai o trancão Oi, toma o uísque pra chapar Arruma um bag, meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Cai, 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 cai o trancão Cai, cai, cai o trancão Vai, vai GB, manda pra elas Tenta na dica do estilo Eita, percebendo que eu só penso em evolução De tanto em me envolvado, eu quero te dizer Que tu me traz paz, me alegra demais Mas só que essas complicações tem que mudar E me deletar da tua vida não vai dar Eita, puta, puta, tem que me aturar Eu sei que a gente faz com os mãos Já valeu o trancão Que tecido vazio, já vai ser um vazio Oi, toma o uísque pra chapar Arruma um bag, meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Cai, 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 cai o trancão Cai, cai, cai o trancão Oi, toma o uísque pra chapar Arruma um bag, meu bebê pra tranquilizar Esquece essa confusão Cai, 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 cai o trancão Cai, cai, cai o trancão